Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presto O programa de hoje é aquele programa de domingo Que eu faço a cada 15 dias E esse tem um tom especial Porque é o primeiro do ano de 2021 Mas também é o início Do sétimo ano do canal A gente já está com 7 anos De vídeos que eu estou fazendo Aumentando cada vez mais A produção de vídeos aqui No Youtube com a comunidade crescendo Conversando bastante Nos comentários É sempre muito divertido E para começar o ano Claro que já teve os vídeos Sobre a Bonelli Sobre a DC Sobre a Marvel que são durante a semana Mas para começar o ano Efetivamente a partir desse Desse vídeo que eu apresento hoje Eu não poderia escolher Outra coisa se não falar sobre Quadrinhos nacionais Que é um Acho que é um dos principais Uma das principais linhas Que eu tomo aqui no No Chapéu do Presto Então para isso Eu escolhi quatro revistas Espero falar delas Rapidamente Não me prolongar demais Mas são elas Valente por você O sexto volume do Vitor Cafage Fechando a história Aqui a gente tem Caravana Jurássica E Maringá Do José Do João Paulo E o Maringá tem o José Eudes também Que é irmão do João Paulo São dois projetos Bem Bem longos Na história Dessas Dos autores E o Lua Negra Do Alex Magnus E o Jean Bandeira Foi publicado pela Red Dragon E também Ele tem Traz um quê de Nostalgia Para as pessoas Que Construíram Para as pessoas Que escreveram Essas quatro histórias Que eu peguei Para ler Nesse Nesse primeiro episódio Elas fazem parte De projetos maiores Cada um No seu Cada um No seu quadrado Mas cada uma delas Parte de uma coisa Que já vem se prolongando Há muito mais tempo E eu vou começar Com o Vitor Cafage O Valente por você Publicado pela Panini Em setembro De 2020 Mas que é um personagem Criado pelo Vitor Cafage Em 2010 Quando ele lançava As tirinhas do Valente Que é um cachorrinho É um universo antropomórfico É quase que o Valente É uma versão Do próprio Vitor Cafage De quando ele era Adolescente E o início Da juventude E aí a gente vai acompanhar Ao longo de seis volumes Ou para quem acompanhou O personagem No site Do Vitor Desde 2010 Foi um desenvolvimento Bem longo Porque em 2010 Ele começa no site Em 2011 Ele já lança O primeiro encadernado 2011 e 2012 Foram os dois primeiros encadernados Que reuniam as histórias Que já tinham sido lançadas Mas aí ele é chamado Para fazer a MSP E a MSP Laços Da Turma da Mônica Todo mundo sabe Fez mega sucesso Ganhou filme E agora o nome dele Foi alçado A ser reconhecido Entre várias pessoas Não só para quem lê Quadrinhos Príncipe Quadrinhos Independente 2010 O quadrinho Independente Nacional Ainda estava Tateando bastante A partir de 2013 A Panini abraça o Valente E começa a lançar Esses volumes Que eles não estão Eu ia trazer Para fazer um vídeo Só sobre o Valente E reler Mas eles não estão Aqui em casa Eu deixei os cinco outros volumes No outro Na casa dos meus pais Enfim Eu li esse sexto volume só E o sexto volume Como um final Ele vai retomar Tudo que foi o personagem Os amigos Os conflitos Aqui ele já está na faculdade Na verdade Até se questionando Se é mesmo esse curso Que eu quero fazer Para o resto da vida E até Aquele grande problema Você entra na faculdade Com o peso E a responsabilidade De ter escolhido Aquilo que vai ser O resto da sua vida E não é A gente descobre Que não é A gente descobre Que a gente ainda tem escolha Mais para frente E o Valente Vai passar por tudo isso Em meio A essas Crises existenciais Da escolha Da profissão O plot principal Na verdade São os relacionamentos Que o Valente Nunca consegue Ele sempre se apaixona Pela primeira garota Que dá um oi Para ele Começa a conversar Ele acha que é A garota da vida dele E a história dele Sofrendo Levando porrada Se apaixonando Conseguindo namorar Mas depois Perdendo essa namorada Por um motivo Ou por outro Muito Muito legal Ela Ela acaba Trazendo paralelo Para a vida De muitos de nós Várias dessas passagens Eu acabei Passando Ao longo dos Seis encadernados O Valente também Ele é Viciado em RPG Ele joga muito RPG Com os amigos Mas com o tempo As responsabilidades Da vida E das vidas De cada um Das pessoas Do grupo de RPG Elas Tem coisas diferentes Para fazer E o RPG Fica mais difícil De acontecer No fim O grupo de RPG Acaba se desfazendo Aqui nesse Nesse encadernado Porém Para quem gosta De RPG Tem várias formas De jogá-lo E eu Continuo jogando Acompanhe o Aracnofã Para vocês verem O que a gente está Jogando agora No Aranha Verso Lá no site Do Aracnofã Mas enfim Valente É uma É uma história Muito legal Que Acho que ela Corresponde A vida De muitos De nós Leitores de quadrinhos E não só Na verdade Leitores de quadrinhos A gente que já passou Pela adolescência Passou pelo colégio Passou pela faculdade E às vezes até Desistiu da faculdade Muito legal Esse Foi um final Bem interessante O Vitor Cafage Vale a pena ir atrás A primeira coisa Que eu conheço Dele É o Pani Parker Então entra no site Do Vitor Cafage O Pani Parker É uma versão Infantil Do Peter Parker Que é muito divertida E que É quase impossível Que isso seja publicado Porque Fere direitos Da Marvel Então fica É super difícil Essa relação De direitos autorais Mas ele faz Uma paródia Do personagem Que é muito Bonitinha Com o traço dele E tal Eu nem mostrei A arte Do Valente Mas é uma arte Muito bonita É uma arte Muito meiga Bem E que corresponde Completamente Ao texto Que o Cafage Está trazendo Para Valente Bem interessante Do Valente Eu acho que Vale a pena A gente ir Para Lua Negra Lua Negra É um Terror gótico Toda A história Escrita pelo Alex Magnus E desenhada Pelo Jean Bandeira Vai se passar Em três atos Mais um epílogo Pequenininho Que dá a possibilidade De novas revistas E eles tem projeto Para dar continuidade Mas Essa A história De Lua Negra Ela se passa Na década de 20 No Nordeste Ambientada em algum local No Nordeste Não é muito Muito específico Porque o Alex Magnus Ele é Ele é do Nordeste Ele é o editor Da Red Dragon Foi publicado Pela Red Dragon E ele escreve Essa história Baseada Em algumas Em algumas lendas Em algumas histórias Da cidade Que ele visitava Quando ele era criança Conversando com uma pessoa Com outra Inclusive Ele chega a contar Aqui que Nessa cidade Existia um cara Que se afirmava Ser um lobisomem E as pessoas Tinham até medo dele Mas A história Vai se passar Numa fazenda Uma fazenda Isolada No meio da floresta Com uma mulher Super bonita Que se despede Do seu Grande amado Enquanto Esse Namorado dela Está indo embora A cavalo Ela acaba Sendo Atacada Dentro da Da própria casa E aí o segundo E o terceiro capítulo Vai focar mais Nesse cavaleiro Andante No namorado Dessa Dessa garota Enfrentando Lobisomens É uma pegada Bem interessante Eu falei que é um horror gótico Porque realmente Ele remete muito a isso Tanto pelo traço Do Do Jean Bandeira Que é um traço realista E que vai trazer elementos Das revistas Acho que Principalmente Calafrio Uma revista de terror Dos anos 70 Dos anos 80 Calafrio Dos anos 80 E vai para os anos 90 Mas A gente tem Várias Vários artistas Clássicos Nesse momento Como Alfredo Alcala O Colonesi E outros E outros desenhistas Que vão marcar bastante Esse quadrinho de horror Que flerta um pouco Com o erótico Embora Nesse caso Não tem nada Do erótico O gótico Ele está no texto Do Alex Magnus Além da história Ela ser uma história Clássica De lobisomem A gente tem uma história Construída através Das caixas de texto Que vão preencher E vão Na verdade Guiar Toda a narrativa De Lua Negra Com um narrador Onisciente Com um texto carregado Daquele melodrama clássico Que o ambiente Deixa pistas Do sobrenatural Aos poucos Em pequenas Pequenas passagens Até que ele se mostra Completamente E aí o horror Abala completamente A arte Do Jean Bandeira Ela é muito interessante Porque Apesar de realista E o realismo Eu estou dizendo Ele pode Pecar Por quadros estáticos O Jean Bandeira não Ele consegue trazer Dinamismo Para os seus quadros As cenas de luta Elas são sangrentas Elas são viscerais E é bem É bem impactante Bem interessante A forma Como é construída No final A gente tem ainda Um texto Do Alex Magnus Que é Mais ou menos Um pequeno ensaio Falando sobre O mito do lobisomem Como ele permeia Várias culturas Mesmo culturas Que não se Não tem ligação Uma com a outra Mostrando a permanência Desse lobisomem No imaginário No imaginário geral De várias De várias populações Peca um pouco Pela revisão do texto Mas nada Que atrapalhe A leitura Bem interessante Para quem gosta Desse horror Do romance gótico Com um personagem Clássico Mais ambientado No Brasil É uma boa pedida Lua negra Que acho que encontra Talvez encontra Na Amazon Mas certamente Na loja Da Red Dragon E agora Vamos terminar Com essas duas revistas Do João Paulo Ferreira E do José Eudes Essas foram revistas Que eu comprei Num pacotão Lá no Catarse Eu não lembro Qual revista Que o João Estava lançando Aí ele juntou Todas as publicações Que ele já teve E tava num formato Bem barato Era 50 reais Alguma coisa assim Sem frete Ou 60 no máximo Então eu peguei Todas as revistas Do acervo dele E fui lendo E achei bem interessante Um projeto bem bacana De uma forma Muito independente O João inclusive Ele tem Imprimiu todas as revistas Porque ele é dono Da gráfica No caso Então Ele é o editor Ele é o roteirista Ele é o desenhista E também é o cara responsável Pela impressão Então é um trabalho De ponta a ponta No melhor estilo Independente E aqui eu trouxe Duas histórias Já falei de todas elas antes E começando a falar Sobre Maringá Maringá ele foi junto Com o irmão José Eudes José Eudes Que é um historiador E que tava com ele Junto nesse Nas Terras de Ipoarana Que eu já contei Mas é Já falei aqui no canal Mas é um livro ilustrado Ao invés de ser um quadrinho E na história de Maringá É uma história Que foi criada Pelo José Eudes Pra contar um pouco Sobre a história de Maringá Explorar um pouco A cultura da cidade Mais voltada Para as escolas Porque Bem O que acontece Em muitos lugares A gente vive na cidade Mas É mais Uma questão De sobreviver na cidade Onde a gente tá E não vive dela A gente não sabe Que cidade Que a gente vive Qual a história Como que você Chegou até Aquele lugar E qual o nosso papel Dentro da continuidade Daquele local É uma questão Bastante discutida Em patrimônio No sentido De sentimento De pertencimento Você pertence Aquele local Que você vive Ou não pertence A história A história Maringá Ela tenta Trazer esse esclarecimento Histórico E cultural Para a população Para as pessoas Que vivem Na cidade Especialmente Nas escolas Para tentar Buscar essa Essa relação Para tentar Trazer esse Sentimento De pertencimento E é um projeto Bacana Mas eu acho Que não Vingou Não vingou Muito bem não A arte É bem interessante A arte Ela é funcional Ela é do João Paulo Mas a história Embora tenha até Um desenho Interessante Um ritmo bom Ela é prejudicada Pela falta Pelas poucas páginas Que tem a revista São 24 páginas No total O que teoricamente É um número De páginas Razoável Várias revistas As revistas Norte-americanas São menos Menos até Em 20 páginas Se resolve Mas era muito texto Ela é muito Densa Tem muita informação Para ser passada aqui E pela quantidade De informação Que o autor Quer trabalhar Acaba que os diálogos Eles são travados Eles são irreais Você não acredita Que são duas pessoas Conversando Parece que são Várias informações Alocadas Nesses balões de fala E isso prejudica A organicidade Da narrativa A narrativa não é orgânica A história está aí A revista está feita Mas ela acaba sendo Bastante truncada Talvez com mais páginas Se tivesse o dobro De páginas Com o mesmo número De informações A gente ia ter Um desenvolvimento Mais interessante Dos personagens Saber quem eles são Ter uma interação Ter uma interação Bem interessante Mas eu acho que desse jeito Ainda está num projeto Que pode ter um desenvolvimento Caravana Jurássica Mudando de Maringá Que é histórico Para Caravana Jurássica Que de certa forma É histórico também E aí como eu disse Entra na ideia de projetos A gente tem uma história Que na verdade É o final De um grande arco De uma grande saga Que começa em 1999 Bem o João Paulo Ele tinha um projeto E chegou até a lançar Algumas revistas Ele comenta Aqui na última página Sobre um grupo De super heróis Basicamente Todo o design Ele é muito pautado Nos anos 90 Naquela ideia E-made De design De personagem Mesmo Onde ele trazia Um grupo De pessoas Super poderosas E uma Uma trama De viagem no tempo E de domínio De tudo De toda a realidade Através De três discos Do tempo Que é uma trama bacana Eu acho que poderia Se desenvolver Também Trazer de volta Esse é o ponto As primeiras revistas Que o João publicou Ela foi entre Em 1999 E 2003 Quer dizer Faz Quase 20 anos Que a última edição Foi lançada Foram poucas Foram três edições Mas Para funcionar Caravana Jurássica Que foi lançada Em 2015 Não sei se foi Pelo Catars Mas de forma independente Ela precisaria Ter essas Três outras edições Essas edições Mais antigas Para formar Uma história coesa Para formar Uma coisa Redonda Sabe Uma história Com começo, meio e fim É uma publicação Independente Quase ninguém Teve contato Com essas histórias De 1999 e 2003 Quase ninguém Teve contato Com a história De 2015 Juntar tudo isso Então Num bailaio só É quase impossível O João ainda Tenta trazer Contextualizar Fazer Falar o que aconteceu Quem é Reapresentar Cada personagem Mas a forma Que a apresentação Ela é feita Ela não é O melhor formato Porque ela é dura Ela é Descritiva demais São os personagens Se auto apresentando E tentando falar Ah, lembra daquele dia Que aconteceu isso Isso, aquilo Porque isso, isso, aquilo E aquilo, aquele outro Não Não, dessa forma Só deixa a história Truncada Ela acaba se transformando Numa trama Confusa Porque você não consegue Estabelecer Uma cronologia O que aconteceu antes O que aconteceu depois Por que os personagens Estão brigando Estão brigando Ou não estão brigando O Caravana Jurássica Essa revista Aqui Ela poderia ser Não o final Mas o início De uma coisa De um projeto Maior E trazendo Essas outras Essas outras histórias Numa republicação Numa reimaginação Como publicações Como publicações posteriores Eu acho que funcionaria Bem mais Aqui a gente começa Já com um grupo Com dois grupos Disputando um terceiro disco Um disco do tempo E tal Antes de cair O meteoro Que vai matar Todos os dinossauros E aí eles estão brigando Basicamente é isso Que acontece Mas as contextualizações Elas são excessivas E isso Atrapalha E não ajuda Se não tivesse tudo isso Se a história fosse mais limpa Mais enxuta Simplesmente são dois grupos Que estão nesse Nesse passado longínquo E precisando Encontrar esse objeto Ela já funcionaria Mas com toda essa contextualização Para fazer Remeter a essa memória De uma revista anterior Tornou a história Bastante confusa Bem, enfim A Havana Jurássica É mais um trabalho Assim como o Maringá Que o João Paulo Ele tem ideias Muito bacanas Que deveriam ser Melhor trabalhadas Falta Na verdade Um trabalho editorial Um acompanhamento De um leitor crítico Para falar Puta Toma esse caminho Vai por esse outro Tenta ampliar isso Ou Esquece Esse Esse detalhe Que ela está atrapalhando A trama E talvez Traga ele Mais para frente Enfim São dois São dois projetos Maringá e Caravana Jurássica Que tem muito potencial Mas eles não estão prontos Apesar disso Eles são super baratos E acho que vale a pena Vocês Vocês conhecerem Até editores Que queiram conhecer O trabalho Desse Desse autor Do João Paulo O traço dele É muito É muito bem feito Ele é dinâmico Ele é bem funcional Então talvez seja Uma Uma ideia bacana Para investir Para tentar Dar uma Uma continuidade Enfim É isso O programa É esse Esse foi o primeiro programa Do Chapéu do Presto De 2021 Espero que Vocês tenham passado Muito bem O ano Espero que esse ano De 2021 Seja melhor Que o ano de 2020 Que as bancas Reabram É um sonho Bem Bem distante Que os preços Das revistas Baixem E que O quadrinho Independente Ganhe cada vez Mais espaço Com eventos Eu sei que tudo isso É muito difícil Principalmente Banca abrir Preço baixar E existir evento Esse ano Mas o quadrinho Independente Ele tem muito Pano para manga Ele tem Tem muita gente Bacana para caramba Com vários gêneros Sendo trabalhados E que Bem Eu acompanho Principalmente pelo Catarse Mas não é só o Catarse Que a gente encontra Todo esse Todo esse trabalho Então vale a pena ir atrás Tem Tem um trabalho Tem um trabalho sendo publicado Tem material sendo publicado De forma independente De forma Editorial Com a Red Dragon Com a Panini Com a Jambô Tem a Conrad Que está publicando Bastante coisa agora Em formato digital Tem a Editora Guará Do Rafa Pinheiro Também Enfim Muito A Zarapatana São várias editoras Eu vou começar a falar De várias 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 editoras Então Vamos atrás Do quadrinho nacional Que tem muita coisa boa E esse Foi o primeiro programa Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Joppa do Presto Me comentem Vocês conhecem Valente Lua Negra Ou os trabalhos Do João Paulo Conversem comigo Falem Nos comentários Se vocês Já leram Não leram Gostam Não gostam Querem ver Outras coisas A gente conversa Nos comentários Me sigam no Instagram No arroba Onde eu falo sobre Filmes e séries Me sigam no Arroba Fortaleza Me sigam no Arroba Fortaleza Quântica Que é o Instagram Do podcast Fortaleza Quântica Onde com mais dois amigos Eu comento sobre vários temas Diferentes De quadrinhos Especificamente Mas às vezes Sobre filmes e séries Nessa quarta-feira Nessa próxima quarta-feira Tanto no Spotify Quanto no Anchorage E outros agregadores A gente vai subir Um programa Que já foi gravado Só falta eu editar Sobre os melhores E piores filmes Do ano de 2020 Que a gente assistiu No ano de 2020 Foi uma conversa Muito legal Que acho que Todo mundo Vai se divertir E que Comentando Nas mídias sociais No Facebook Também A gente pode ampliar Essa discussão O que mais? Tem o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda bastante o canal Tem também Quarta-feira Hoje vai ser Vários anúncios Quarta-feira Eu vou lançar O primeiro Clube de leitura Do Mágico Vento Então Mandem até segunda Seja pelo meu e-mail Que tem aqui No descritivo Marcelo André Laringaldi Arroba e arroba .com.br Nos comentários Do vídeo Do Mágico Vento Que eu subi No final do ano passado Ou Bem Me mandem Suas impressões Sobre As cinco primeiras edições Do Mágico Vento Que eu vou ler Elas Nesse vídeo É um Um formato Que eu estou testando Nem sei se vai funcionar Espero que funcione Para comentar Esse quadrinho Que também é bem bacana E que Vale a pena Vale a pena Sempre lembrar dele É isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos E bom 2021 Tchau 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 Tchau